A presidente Dilma Rousseff vetou esse dispositivo de criação de novos municípios com base no interesse público. Ela disse que esses cerca de 200 novos municípios que poderiam ser criados iriam gerar despesas sem a criação de novas receitas. Esse item já esteve sob discussão na última sessão do Congresso realizada em 18 de fevereiro. Mais parlamentares interessados na derrubada do veto preferiram obstruir a votação. Eles não estavam seguros de que naquela ocasião específica conseguiriam os 41 votos de senadores favoráveis e 257 de deputados para derrubar o veto. Lembrando que essa proposição foi aprovada aqui pelo Congresso e pelo Senado especificamente em outubro do ano passado com 53 votos de senadores. Na Câmara havia sido aprovado com mais de 300 votos. Pela proposta, os novos municípios devem ter pelo menos 12 mil habitantes se forem criados nas regiões sul e sudeste, 8.500 se forem no nordeste e 6 mil nas regiões centro-oeste e norte. Detalhe, todos esses municípios devem ter pelo menos metade do número de eleitores, ou melhor, habitantes, metade do número dos habitantes devem ser eleitores. O líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga, disse que trabalha para manter o veto e em entrevista à agência Senado, disse que inclusive pode apresentar um projeto de lei alternativa à proposta. Outro veto que também está na pauta do Congresso hoje é o que trata sobre a mini-reforma eleitoral. Os dispositivos vetados pela presidente são os que proíbem, por exemplo, a pintura de muros, a colocação de cartazes e também aquele que proíbe que a Justiça Federal bloqueie repasses do fundo partidário durante o segundo semestre das eleições.